Olá aluno seja bem-vindo a nossa plataforma online para formação de treinadores profissionais vamos mostrar para você como você vai acessar a plataforma para aqueles alunos que ainda tem dúvidas bem eu já estou logado se você for acessar pelo seu computador vai aparecer aqui o seu login né onde você vai digitar o seu nome né o seu nome e a senha será o seu número de RG seu número de identidade que você forneceu para nós e se você tiver dúvida você poderá nos procurar para que nós podemos possamos lhe auxiliar se você for acessar pelo seu celular você vai seguir o mesmo processo então você precisa aparecer esses dois ícones aqui mostrando que você já está logado se você não estiver logado você não consegue acessar o conteúdo do curso que você adquiriu bem vou passar aqui a barra de rolagem e mostrar para você tanto pode entrar pelo menu aqui em cima cursos né é ou você pode ir direto aqui embaixo se você tiver com seu celular você vai ver que vai ter uma flechinha você vai clicar nela até chegar o último curso lá né que é o curso que você adquiriu o curso profissional formador de adestradores clicou no curso ele vai abrir né vamos aguardar um pouquinho ele abrir então lembrando que você tem que colocar a senha que é o seu login login o seu nome e a senha a sua identidade bem aqui a gente abriu o curso já estamos logado aqui tem as informações que você poderá verificar aqui é o conteúdo tal enfim é um vídeo de apresentação do curso e onde está emenda que eu vou passar com o mouse por cima né é onde nós vamos acessar o conteúdo deste curso vamos lá clicar ele tá carregando bem agora vocês poderão ver o primeiro vídeo ele ele está aberto né para qualquer pessoa que entrar na plataforma ver e ter uma noção né de como é as vídeo aulas né você receberá uma mesma senha pode ver que todos estão protegido do módulo 1 até o módulo 10 será a mesma senha ela vai abrir todos os módulos para você que você recebeu a sua senha aí de quatro dígitos né vou clicar aqui para vocês terem uma noção né é entenderem né como funciona pode possivelmente pode ser que esteja salva minha senha ou não mas se não tiver vocês vão compreender como funciona está carregando agora nesse momento o conteúdo aqui e vamos ver se ele vai solicitar a senha e vamos aguardar carregar ele solicitou a senha que você recebeu né vamos entrar aqui dentro do conteúdo e desta forma vai abrir todo se você deixar a sua senha salva vai abrir todas as vídeo aulas até o módulo 10 você precisa completar o módulo 10 o módulo de conceitos e fundamentos que a parte teórica já que o curso tem 22 modos então ele foi dividido 50 por cento da parte que é teoria e conceitos que você precisa compreender pode ver que a aula foi aberta já né eu vou clicar aqui vale lembrar que todo o conteúdo está protegido é só você que tem acesso ninguém mais pode ter acesso a esse conteúdo só você contratou a a o curso né então aqui ó eu já abro a primeira vídeo aula mostro para vocês isso todas as vídeo aulas e são são curtas e objetivas tem algumas exceções de vídeo aulas que são um pouco maiores mais extensas pelo devido ao seu conteúdo né então é o que que a gente vai acontecer eu vou aqui eu vou seguir aqui para o conteúdo de parte prática vocês podem ver então vocês vão até o módulo 11 ele estará liberar o módulo 10 perdão está liberado para vocês daí para que vocês possam entender todos os conceitos e fundamentos então portanto não tenham pressa estudem tudo vai depender da sua disciplina e dedicação no módulo a partir do momento que você fizer o teste teórico né você será liberado com outra senha de acesso para você conseguir estudar toda a formação da parte prática então aqui a gente vai mostrar para vocês vocês já o módulo 11 né o início da parte prática né onde nós apresentamos o sistema apresentação de sistema através de alguns vídeos onde você vai ver os tipos de ferramentas os materiais que você vai precisar nós vamos apresentar para você e e toda uma recapitulação para você poder realmente entender o que você vai estar estudando vamos esperar ele vai estar carregando aqui possivelmente ele peça uma outra senha olha aí essa é a senha que será liberada para vocês após o término e o módulo 10 e o teste teórico que você fizer bom então aqui já é uma outra senha só tô mostrando para vocês para vocês compreenderem como vocês estarão estudando e esperar carregar e mais um momento aí que está carregando ele tem bastante conteúdo então ele demora um pouco para carregar lembrando que temos aqui mais de 300 vídeo-aulas tem vídeo-aulas aí que tem cinco seis ou mais aulas no próprio conteúdo então aqui a gente apresenta o sistema é ó podem ver ó são várias aulas aqui já na apresentação da parte prática para aí para a parte né onde você vai pôr a mão na massa então estamos relembrando algumas coisas aqui né é por exemplo esse vídeo nós mostramos e falamos sobre os materiais que estaremos utilizando já mostrando aqui já entramos na parte prática estou passando com o mouse é eu vou para o módulo seguinte só para não deixar o vídeo tão grande com é extenso para vocês entenderem né está abrindo a fase do luring possivelmente já abra porque a mesma senha ela vai vai abrir todas as vídeo-aulas da parte prática e esperar carregar então lembre-se você precisa da sua senha que é o seu login o seu nome e sua identidade aqui já é a parte prática e estamos explicando como funciona e aqui já mostrando o desenvolvimento prático com os cães e você vai ver aí a partir de então toda a parte prática né com vários cães até o módulo 22 né até o módulo 22 aqui ó ó onde é toda a parte de proteção então para o vídeo não ficar muito comprido aí a gente poder explicar para você como você acessa e você entender como é o funcionamento da plataforma nós passamos essas orientações para vocês qualquer dúvida você poderá nos chamar e nós passamos as orientações no privado para você portanto aluno e seja bem-vindo ao nosso curso online para a formação de treinadores profissionais